Olá pessoal, continuo à limpeza. Obrigado do mar, temos de chegar ao fim do dia. E para acabar, gostava de só analisar aqui mais um tipo de lixo, que se calhar não estão à espera de encontrar na praia, ou se calhar nunca repararam o que é que é. Ok, vamos lá ver. O que é que é isto? Isto é um cartucho de caça, ok? Agora, o que é que isto está aqui a fazer na praia e como é que vem cá a parar? Claro que eu não sei de onde é que vem este cartucho em particular, mas os caçadores que fazem caça, junto a lagos ou rios, muitas vezes não têm o devido cuidado com os cartuchos. Os cartuchos são arranjados pelas águas poluviais ou pelos próprios rios, pois vem parar aqui, como vocês podem ver. Isto é plástico, altamente tóxico, não biodegradável. Tchau. 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 Tchau.